Começando mais um vídeo aqui no canal com a minha filha número 1, Lolinha Estamos... Hoje é quinta, né? Então, aquela programação, vocês sabem, que eu deixo lá na creche E vou fazer drenagem As meninas não dormiram em casa, como vocês sabem, eu não dormi em nada Foi a pior noite, tipo assim, se elas estivessem em casa, eu teria dormido melhor Eu não dormi em nada, preocupada, preocupada Tia Liz já me mandou mensagens que elas dormiram super bem Acordaram duas vezes, e tipo, pra mamar Ai, foi uma noite bem tranquila, não tem por que se preocupar com a mamãe, né? É, não dormir, horrível, péssima noite Mas enfim, bora começar mais um dia especial hoje Estarei em Balneário, né, fazendo presença Eu vou mostrar um pouquinho do dia de hoje pra vocês Bora! Meu Deus, gente, que massagem Hoje, especialmente, as minhas costas estão quebradas Estavam, né? Aí a Lu deu um belo de um jeito nas minhas costas Meu Deus, precisava Agora estou indo na farmácia comprar nã pras meninas Porque, assim, gente, essa paralisação aí Essas manifestações de bloqueios de caminhão Aí os caminhoneiros fazendo greve agora Os postos aqui, cheios de fila Galera abastecendo A gente encheu ontem o tanque A gente estava meio desesperado Os mercados estão cheios Faltando coisas nas prasteleiras Eu vou garantir o leite das minhas filhas, né? E, meu Deus, que loucura, gente Eu fiquei no dia 7 de setembro Eu estava com um nó na garganta Assim, uma coisa ruim, 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 sabe? Eu temo demais pelo futuro das meninas Porque está difícil Está muito, muito difícil Muito E eu sempre falo A gente está entre a cruz e a espada Porque melhor não começar a falar sobre isso aqui Mas, enfim Vou lá garantir o leitinho delas Gabriel, eu já fui no mercado comprar coisas O básico, né? Pelo menos para a gente ter Mas a gente vai saber como é que vai ser isso Olha só o posto aqui Cheio Mas está cheio Fila Galera fazendo Porque muitos postos aqui já acabou a gasolina Então os que tem estão cheios de fila Mas fazer o que, né? Gente, eu comprei só dois Porque, assim, coincidentemente A hora que eu parei aqui na farmácia Acabei de ouvir no rádio Que o governo do estado de Santa Catarina Vai multar a galera Vai multar quem estiver bloqueando as estradas, né? Bloqueando os caminhões E até o Bolsonaro falou que Que é para os caminhoneiros não bloquearem Porque vai prejudicar a economia do país Blá, blá, blá Então tudo é para se normalizar Então não vamos nos desesperar Olha só quem eu encontro Aqui na porta do elevador Foi no mercado Eu ia nem descartar, né? Mas aí O Gabriel foi lá comprar as coisas, né? Porque likei Mas aí a gente viu a notícia Não trouxe muita coisa, né? Só o basiquinho, né? É, mas eu fiquei de cara com o preço do frango, né? Meu Deus, gente Nossa Senhora A gente pagava... É, menos de R$10,00 A menos de R$10,00 Era R$8,90 R$9,00 e pouquinho Está R$19,90, cara Eu fiz um story agora perguntando para o pessoal E se o preço está aqui Um quilo de sasame e R$20,00 Onde está? Quanto está no seu estado? E comenta aí embaixo, cara Porque eu fiz no story 25 quilos em Malaguinha, Alagoas Meu Deus 25 reais Tu tem noção, cara? Meu Deus, gente Gente Eu e o Gabriel até podemos gritar É, né? Falar alto A gente pode até gritar, gente Não acredito A Elisa acabou de mandar Elisa estão bem, super bem Dormiram super bem Então mamando agora E vamos fazer o soninho da manhã E... Nós estamos bem Graças a Deus Isso aqui, gente Peça para o seu marido guardar as comidas aqui Ouvir A Clarice arruma tudo Tudo Olha só aqui embaixo Tudo aqui embaixo Tudo organizadinho Daí ele chegou Assim Fechou a galera Sabe como é que não vê a desorganização? Gente, eu estou puta da cara Que talvez... Não sei se esse vídeo... Se o vídeo de... Se teve vídeo ontem É porque deu tudo certo Mas eu fui descarregar a câmera do vídeo de ontem Não está abrindo o meu cartão Não está aparecendo nada Aí eu passo ele para a câmera Agora não aparece nada também Tipo, como se ele estivesse vazio Tipo, tudo que eu gravei ontem Tudo, tudo, tudo Absolutamente tudo E era um vídeo ruim A gente assistiu ontem As meninas Tudo, estava tudo normal Tudo certo Eu estava inclusive gravando a parte de hoje de manhã nesse cartão Inclusive, se estiver errado, esse vídeo aqui está... Pera Olha, olha Não, pera, pera Amor, é foto? Não, é vídeo Para Para Gente, eu comemore antes do tempo Mas na verdade, o Gabriel conseguiu Deu tudo A gente abriu todos os arquivos Aí é a hora que a gente foi, né Exportar Os caras não são bobos nem nada E na verdade, eles cobraram 250 fucking reais 50 dólares Para a gente recuperar Então, assim Se você não assistiu o vídeo anterior, é esse Volte uma casa e assista, por favor, né amor? Deixa o like Deixa o like, se inscreve no canal Se inscreve, comenta Porque, olha gente, eu chorei Eu... Nossa Ih, está aqui Está pagando para vocês assistirem as suas filhas Exato Ai, ai, ai É, minha gente Comemoramos cedo demais A gente pagou 250 reais para recuperar E veio só a metade Já estou aqui com o meu lookinho Linda Depois eu vou mostrar tudinho para vocês E vou começar o meu reboco Eu estou chocada que até cílios eu consegui colocar Meu Deus Estou pronto E aí, vocês curtiram? Eu ia fazer um cabelo preso, assim Meio Kardashian Assim, para trás Mas eu achei melhor deixar ele solto, lisão, assim Deixar uma boa lambida Aqui na frente Aí eu prendi aqui atrás Essa parte Para ficar bem certinho Olha essa produção, minha gente Coloquei uma sandália alta Fina Bem elegante Aí coloquei esse shortinho aqui Da coleção Que é maravilhoso Olha o comprimento dele Como ele é perfeito Não é aqueles shorts curtos, sabe? O comprimento dele é perfeito Ele é ganho térrimo E aí tem ele no verde E também tem Está aqui No pink Olha só que lindo Mesmo short Tecido bom Levinho, sabe? Aqui está toda a minha coleção E aí eu combinei com essa t-shirt preta Que tem uns verdes aqui E aí vou até colocar um casaco depois Porque é praia, né? Pode ser que esfri E dá pra fazer uma composição mais casual Com jeans Mesmo com esse salto fino Mas eu acho que eu vou levar um blazer Para ficar mais businesswoman Girlboss, sabe? Porque meu cabelo está mais assim Arrumadinho Mais alinhadinho Então é uma produção mais despojada Mais elegante, sabe? Bom, e essa t-shirt que eu estou Tem a versão preta que eu estou E também tem essa off-white, né? Que é essa branquinha assim Com outra estampa na frente Muito linda Essa aqui com esse short também fica linda Aqui tem uns tons de verde E também fica lindo Com o short rosa fica perfeito Já estou aqui, prontinha Esperando a galera Um pouco estão vindo aqui me buscar E partiu o balneário Camarulho Gente, olha a situação A gente está indo para a balneária Está difícil aqui Estava liberado, gente Era por causa dos caminhos Passamos Olha a situação Os caminhos estão parados aqui Estão esquisando aí Chegamos no shopping O Henrique veio dirigindo A Laysa veio dormindo Eu e a Laysa estamos de par de vaso hoje De nosso conversão E tipo, é igual Não faz mal Olha só que legal A Lamandini fica aqui, ó Do lado da reserva Quem diz Berenice Na frente da casa do Pão de Queijo Vamos entrar Olha que vitrine linda Vitrine colorida Vestidos lindos, floridos A loja toda colorida, né? É bem carinha a Lamandini mesmo Maravilhosa E hoje chegou o dia de Balneário Camboriú Eu estou aqui na Lamandini Do Balneário Camboriú Shopping Esperando a galera Para prestigiar a coleção A coleção está maravilhosa E hoje é o dia de mais uma comemoração Um coquetel aqui Com a galera E é isso aí E agora é o dia de mais uma comemoração Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.